Olá, bom dia. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais na agenda. E na manhã desta terça-feira, o Ministério da Saúde, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, lançam uma campanha publicitária para incentivar denúncias de discriminação no Sistema Único de Saúde. O lançamento vai ser às 11h no Hotel San Marco. Também na manhã desta terça-feira, a Fundação João Pinheiro, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, lançam o Atlas do Desenvolvimento Humano nas regiões metropolitanas brasileiras. São mais de 200 indicadores sobre renda, educação, habitação, trabalho e educação. Carolina Becker, direto do Planalto.